E de erros que eu vou ver, foi só o ícone da mão, a dançosa da mulher, a cidade, se que eu vou acordar de cidade, a alma que me ama, a alma que me desigora. E de erros que eu vou acordar de cidade, a alma que me ama. E de erros que eu vou acordar de cidade, a alma que me ama.